Fala galera do canal do mundo total! Hoje eu vim falar aqui de uma parada muito importante que é uma algo que tá acabando com muitas pessoas da nossa sociedade. Pessoas que, porra, tão putas de tempo inteiro. Então eu faço uma pergunta pra vocês agora. Vocês estão se sentindo desconcentrados? Esquiados? Com história? Ou quando falam de alguma coisa, ficam putos? Então galera, vocês têm entendimento da curiosidade. Que é o mal que é causado pela era que a gente tá a maneira tecnológica, expectante, que vem alterando algo inviolável na nossa vida. Que é a capacidade com o nosso cérebro que acerta as informações. Essa era só tá jogando informação pra nossa mente. E não tá ensinando a gente a como gerir o nosso gerente. Que é o cara que autocontrola todas as nossas informações. De quanto em quanto tempo você toma banho? De quanto em quanto tempo você toma banho? Agora, de quanto em quanto tempo você faz a sua higiene mental? Usando a metáfora do teatro. Onde o seu eu, que representa a sua capacidade de escolha, tem que sair da plateia e invadir o palco da mente pra fazer a higiene mental de forma rápida e silenciosa. Enquanto aquele pensamento ruim já está sendo processado. Como se fosse um advogado de defesa. Não foram defendendo o seu mel. Só que o nosso eu é lento demais. Ele não foi educado pra ser gestor da nossa saúde mental. E aí que gera a ansiedade. Um eu maduro é aquele eu que consegue se pôr do lugar das pessoas. É aquele que não vende a sua paz por um preço baixo. É aquele que sabe se produzir. Agora eu vou fazer uma pergunta muito básica. Nós somos vivos em nossa mente. Qual o vídeo? Pensa por um minuto e responde de base. Na minha opinião, nós somos reféns de uma base de dados. O nosso eu é até livre pra pensar. Mas tem fenômenos inconscientes que produzem pensamento sem a autorização do nosso eu. Que pode até se sabotá-lo. A nossa base dos galos, ela é formada por experiências que vão dar em força até os dias atuais. Experiências como medo, frustrações, rejeições e uma intimidade de emoções ruins sem o consentimento do nosso eu. Todas as ideias de intimidade, a nossa imaginação é fruto de um casamento entre um estímulo e uma certa memória. Que leva milésimos de segundo. O que eu quero falar com tudo isso, é que não só aquilo que seu eu quer, vai ser arquivado. Mas o segundo que ele não quer, vai ser arquivado. Eu deixo gente morta. E o que você mais detesta, vai ser arquivado com maior força, com maior poder. Pode ter certeza que a pessoa que você mais detesta quando você pode ouvir, ele vai tirar sua sombra. Então, se nosso eu, que é a nossa capacidade de escolha. Não tem a liberdade pra deletar essas informações ruins. Essas sensações ruins. Como que a gente pode afirmar que nós somos vivos em nossa vida? Um homem que talvez tenha sido o maior educador da história. Que sonhava essas limitações de uma forma clara e assandosa. Há milhares de anos atrás. Ele estava no seu leito de morte. Ele disse algo surpreendente. Ele disse... Pai... Perdoa-lhes porque não sabeis o que fazem. Outra perguntinha básica. Quem nós somos? Quem você é? O que eu acho é que nós somos carrascos de nós mesmos. Milhões e milhões de pessoas focam demais de si mesmos. Quando falham, se punem. Por que a pessoa não fala e pensa um pouco e aprende com aquele jeito? Porque nós não fomos equipados educacionalmente pra atuar como gestor da nossa saúde mental. Quando eu estou com os prontas caralho. Hum... Pelo amor de Deus. Parece incrível o que eu vou falar agora, meu irmão. A era da escravidão ainda não acabou. Antigamente, os terrasco açoitavam os encarcelados. Hoje em dia, nós mesmos, estamos encarcelando. Agora eu vou fazer outra pergunta que eu vou querer que vocês parem o vídeo e ver se por um minuto. E depois falo o que vocês acham demais. O nosso pensamento consciente é virtual ou é concreto? Bom, na minha opinião, eu acho que é virtual. Porque se não fosse virtual, não teria como achar a gente pensar no futuro. Porque o futuro ainda não existe e nem pensar no passado. Porque já passou, não tem como voltar atrás. Muitos são vítimas da inveja, da raiva, dos ciúmes. Vocês sabem que esses sentimentos são distrações ligadas à natureza e à construção de pensamento. Eu estou falando que é proibido sentir isso tudo. É normal você sentir raiva. É normal você sentir sono. Mas saber que lutá-los é o ponto-chave. Como que a gente pode pensar e melhorar todas essas coisas que nos levam a ter ansiedade? Sejam sábios. Ser sábio não é ser perfeito. Não é nunca chorar, nunca falhar. Não é nunca ter momento de fragilidade. Ser sábio é aprender a usar a dor como uma oportunidade. Pra aprender novas indições. Pra saber usar o erro como uma ocasião. Pra reconstruir o caminho. Em cada fracasso como uma chance de recomeçar. E um dos primeiros passos que a gente tem que tomar pra sair dessa ansiedade. Desse sentimento que, porra, tá matando a gente por dentro. É entender como funciona a ansiedade. A ansiedade, ela funciona através de gatinhos que acessam memórias killer. Memórias killer são todas aquelas memórias que vieram ser sentidas por mim. E foram registradas sem a permissão do nosso erro. Certa vez um aluno, um diligentíssimo. Estudou uma prova e foi fazer a prova. Só que na hora da prova, ele ficou atento. E esqueceu tudo aquilo que ele estudou. Daí ele foi mal na prova. No dia seguinte, o professor criticou ele. Daí ele ficou abalado. E registrou aquele sentimento de frustração. Ele estudou mais ainda pela segunda prova. E no dia seguinte, quando ele pegou a prova, o gatilho da memória entrou em cena. E abriu a memória aqui. A moral disso é que toda vez que ele ia fazer uma prova. Ele despertava aquele gatilho. Toda vez que estava branco, ele esqueceu tudo que havia estudado nos dias anteriores. E isso se chama síndrome de emprestamento fechado. Essa síndrome nos faz ali que nem animais irracionais. Onde a gente se esquece tudo. E foca só naquele sentimento ruim que a gente tem. E isso só acaba. Quando a gente aprende a gerenciar essas memórias. A pintar essas emoções. Eu quero saber agora se alguém já ouviu falar de autofluxo. Eu acho que não, né? Eu vou explicar agora. É um fenômeno que reage aos estímulos. Fazendo uma barreira geral no nosso cérebro. Resultando nas suas emoções. Quando uma pessoa claustrofóbica pisa num avião. O fenômeno do autofluxo se ancora nessa memória química. E começa a produzir pensamentos computadores. Que acabam com a nossa vida. E o nosso eu? Aonde fica nesse processo de tudo? Fica paralisado. A ansiedade, ela tem vários males. Mas tem um delas que é muito importante eu vou falar agora. É a desproteção emocional. Como uma pessoa excitada. Fica interessante. Ela não contrai a habilidade de cumprir as emoções. Tem uma facilidade enorme de formar memórias químicas. A sua emoção se torna em uma terra desolada. As perdas e as decepções. Até contanto que acabam com o seu dia. Os seus leis. Os leis. Até com a sua vida. O fenômeno do autofluxo. Tem que ler tantas vezes. Essa experiência. Transforma somente no inferno. Pessoas assim. Também desenvolvem. Incessibilidade. Elas não se preocupam só com a dor do outro. Elas vivem aquela dor. E por isso tudo. Elas tem uma facilidade de identificar. A ansiedade. A depressão. A síndrome do parâmetro. Entre outras. Dão essa experiência automática. Cara. Eu vou falar também de uma consequência. Geralmente pela ansiedade. Não só pela ansiedade. Mas também outros problemas. Como a depressão. Que é o suficiente. Porque. O que é por causa. A intenção. Não é. Se matar. É. Eliminar aquela dor. Dor. Ligada. Ao abandono. Ao sentimento de exclusão. Que brancou o negócio do pensamento. É a síndrome do pensamento. Fechado. Agora que eu já falei tudo isso. Eu vou ensinar vocês. A como construir. Um eu gestor. De si mesmo. Um eu gerente. Maduro. Que sabe filtrar. Todas essas informações. E sentimentos públicos. São 20 regras. Que eu não vou falar tudo. Porque eu não consegui gravar. Mas eu vou falar as 5. Mais importantes da minha opinião. A primeira. É se autoconhecer. Mapear as suas pequenas mentais. E superar a necessidade neurótica de poder. A segunda. É ter a consciência crítica. E a capacidade de novidade de tudo. Principalmente das crianças falsas. A terceira. É aprender a ter opinião própria. E fazer escolhas. E saber também que todas as escolhas implicam o dedo. A quarta. É ter identidade mental e social. E superar a necessidade de ser pequeno. O quinto. É gerenciar os pensamentos. E qualificá-los. Pra que a gente não gerenciá-los. De ideias. Que remoram o passado. Ou que antecipam o futuro. Essas são apenas 5. Mas tem outras vídeos. Tá aqui embaixo. Na descrição. Rola. O estilo do mouse. Vamos pra ele lá. E pô. Mas a filhão. Amigo. Bom. Eu falei um pouco das coisas que a gente tem que. Durante a nossa vida. Pra formar um eu gerente. Agora eu vou falar um ciclo de eu. Que estão presentes na sociedade atual. O primeiro. É o nosso eu gerente. Que é aquele cara que faz a higiene mental diária. Critica as falsas crianças. Que duvida de pensamentos perturbadores. Daquele eu. Porra. O eu. O eu. Viajante. São aquelas pessoas que vivem inérsas. Nas seus próprios mundos. Quando você falar com elas por minutos. E elas não prestam atenção. São até pessoas inteligentes. Mas quando estarem desconectadas. No mundo. Elas não usam adequadamente o seu potencial. O eu. Muito antes. É aquele cara que não exerce a sua capacidade de escolha. Que não tem ideias próprias. No momento. Ele tem uma opinião. Mas depois que o influenciar de alguma pessoa. Ou do ambiente. Essas opiniões mudam. O eu. Plutuante. No seu lugar em estado. Desestabiliza a sua própria emoção. O eu. É engessado. É aquela pessoa que é aprisionada pela rotina. Ele é realmente robotizado. Ele faz as mesmas coisas. Ele levanta da mesma forma. Ele cai os problemas da mesma forma. Bom. Trigar a capacidade de mudança. Quando é necessário. Autocrítica. Pensar em outras possibilidades. São fatores importantes. Para que os clientes. Despedirem. O eu. Sabotador. Por si só. A definição melhor que descreve essas pessoas. E é um gatilho que descreta vários sentimentos. Que convoem a pessoa de pouco em pouco. O eu. Acelerado. São aquelas pessoas que citam de informações. E consequentemente. Inseram o fenômeno do globo público. Ao produzir pensamentos. De uma velocidade nunca vista antes. E gerando portanto. A ansiedade. Minutos atrás. Eu falei de coisas. Que você tem que fazer para o que o seu eu. O seu eu gerente. Agora eu vou falar de coisas. Que vão te ajudar. A como gerenciar a sua ansiedade. Capacitar o seu eu. Para ser gerente da sua própria história. O que a gente tem que fazer. É capacitar o nosso eu. Como gestor. Para desacelerar a gente. Nosso pensamento. E promover uma emoção saudável. Ser livre. Para pensar. E não ser escravo. Dos pensamentos. Ser livre. Em nossa mente. É libertar o imaginário. Ser ousado. Dizer coisas que você nunca imaginou dizer. E o comportamento livre esperado. Pegar a pessoa que você ama. E se permite dizer. Obrigado por desistir. Fazer a técnica do CDC. Duvidar. Criticar. E decidir. Tudo em que queremos. Nos controla. Se o cliente. Crer. É doentio. Vai no inglês. A doente é vida inteira. Temos que duvidar. Do controle do medo. Da raiva. Porque cara. É algo fundamental. Para a gente. Superar esse problema. Vamos ser um atrador. Da qualidade de vida. Você já traiu. Eu já traí. Nós todos. Traímos. Traímos. Tudo aquilo. Que é importante. Para ter uma nova. Muito saudável. Nós traímos. O nosso sono. Em nossos finais de semana. E se esse vídeo. Contribuiu. De alguma forma. Para abrir. Com a sua mente. Te fazer entender melhor. Como que funciona. Todo esse lance. Da ansiedade. Te ajudou. De alguma forma. Compartilhe. Deixe o like. Comenta aí. As experiências. Que você vive. Que tem. Ou a ansiedade. E se esse vídeo. Realmente. Te ajudou. A achar melhor. Todo esse problema. E como. Solucionado. Então é isso aí galera. Fui.